Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os Srs. Deputados e em cumprimento também aos representantes da Confermação Geral dos Trabalhadores Portugueses, agradecer os contributos também que nos fizeram chegar. Portanto, na parte do CDS, nós não temos nenhuma questão a colocar, portanto, iremos só deixar duas ou três considerações, portanto, duas ou três notas. Portanto, em primeiro lugar, portanto, que o CDS, portanto, acompanha, portanto, as questões e as preocupações, claramente, portanto, da Fiscalidade Laboral, impõe mais questões do combate ao trabalho forçado e, no que respeita, portanto, à medida dos salários, portanto, deixar aqui esta nota, portanto, não é só o salário mínimo que deve ser aumentado, deve também haver, de facto, um equilíbrio entre os salários, mas nós não podemos deixar de esquecer, mais uma vez, portanto, que quem queria emprego, quem queria, portanto, postos de trabalho, portanto, são os empresários e são as empresas. A concertação social daí tem-se revelado, portanto, de facto, decisiva, portanto, para o crescimento, portanto, da economia e para a afirmação do Estado Social, nos países, portanto, mais prósperos e desenvolvidos, portanto, na Europa, Sr. Presidente, em que, sem, portanto, o prejuízo da centralidade, portanto, do Parlamento, portanto, tudo o que diga respeito à política de rendimentos e à introdução, a alterações, portanto, legislativas, não deve, de facto, ser feito à margem dos mecanismos da concertação, portanto, social. Portanto, todos os avanços, ou os grandes avanços, portanto, que o nosso país, portanto, conheceu, matéria pequena de laboral, portanto, foram possíveis de alcançar, porque antes sucedeu um debate sério e um acordo entre os representantes dos trabalhadores e dos empregadores. Portanto, o CDS, portanto, refere à necessidade e ao reforço do diálogo, portanto, e para o acordo entre os parceiros sociais, e isso tem sido fundamental, e quando estão em causa ainda mais, portanto, todas as questões relativamente possíveis, portanto, alterações à legislação, portanto, laboral. Portanto, daí, qualquer iniciativa legislativa, portanto, que haviam respeitos relativos à precariedade laboral, ao trabalho suplementar, portanto, e muitas delas estamos aqui, de facto, hoje aqui a apreciar, elas foram, de facto, batidas, portanto, na generalidade, portanto, mas estas matérias, portanto, entendemos, o CDS tem de referir-me a mais uma vez, portanto, que deveriam ter sido precedidas de um debate sério antes, portanto, em sede de concertação social. Não sucedeu, portanto, mas é positivo, portanto, neste momento, portanto, pelo menos estarmos aqui a discutir em comissão com os parceiros sociais, para que os mesmos, portanto, se possam pronunciar. Terminando, Sr. Presidente, deixando aqui esta nota, portanto, da importância, da estabilidade, portanto, laboral, não podemos andar constantemente em alterações, portanto, ao Código de Trabalho, alterações laborais, reafirmando também, portanto, o próprio relatório, portanto, da OCDE, portanto, daí deixar aqui esta nota da necessidade, portanto, da possibilidade do desenvolvimento económico do país. Muito obrigado, Sr. Presidente.